Olá, meu nome é... Eu sou anos de idade e hoje eu quero falar sobre minha família. Minha família é... Há pessoas na minha família. Minha família é... Nós somos de... Minha mãe é... E ela é anos de idade. Minha família é... E ele é anos de idade. Eu não tenho irmãos ou irmãs. Eu sou um filho só. Minha mãe é... E ela é anos de idade. Minha mãe é... E ele é... years old I have uncles and aunts our favorite family activity is thank you for your attention